Subiu para 154 o número de vítimas dos temporais e enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Conforme o relatório da Defesa Civil, divulgado às 18 horas desta sexta-feira, 94 pessoas estão desaparecidas. São 618 mil fora de casa. Desse total, 540 mil estão desalojadas em casas de amigos ou parentes e 78 mil pessoas foram acolhidas em abrigos. Uma nova frente fria deve aumentar as áreas de instabilidade sobre o Rio Grande do Sul neste fim de semana. A previsão é que as chuvas devem se intensificar, principalmente no norte do estado. O governo do Rio Grande do Sul prometeu liberar, até o fim da próxima semana, recursos financeiros emergenciais do programa Volta por Cima para cerca de 40 mil famílias pobres ou extremamente pobres e que foram afetadas pelas chuvas. O governador gaúcho Eduardo Leite anunciou nesta sexta a criação do Plano Rio Grande, iniciativa estadual destinada a reparar os danos causados pelas consequências das fortes chuvas.